Existia uma guarnição da Polícia Militar na Delegacia de Polícia Civil, e em determinado momento, essa guarnição houve alguns instantes. Quando ela sai para fora da delegacia para poder ver o que estava acontecendo, ela depara com um corpo que estava caído na rua, ao solo, e um patrulheiro da Polícia Militar Federal, numa situação de defesa. Ao se inteirar da situação, verificou-se que aquela pessoa que estava caída ao solo, ela tinha atacado o Policial Rodoviário Federal de porto de um patrão. Ele chegou numa picada vermelha, numa fitzada vermelha, estacionou, ficou por ali. Já existia lá alguns policiais militares, viaturas, e ele toma essa decisão quando chega a última viatura, que foi a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Mas não poder se defender, né, defender a própria vida dele ali, foi necessário que ele efetuasse espalhar armas de fogo contra ela, contra o agressor que se encontrava caído. A ocorrente foi passada pela Polícia Civil, né, que, por sua vez, vai repassar para as demais formalidades da Polícia Federal. Com a delegacia de plantão, nesse momento, né, nessa data, tem patinho. Não, não tem motivação. Não se sabe por que que esse agressor decidiu atacar a Polícia Rodoviária Federal.